O programa habitacional Morar Bem Piauí prevê subsídios de até 10 mil reais para quem ganha de um a seis salários mínimos para diminuir o valor da entrada na compra de imóveis novos. O programa é uma parceria do governo com a Caixa Econômica Federal e o Sidoscom. A previsão orçamentária é de 20 milhões de reais para o programa. Além do cheque moradia, o governo vai destinar imóveis do Estado para a habitação. O cheque moradia vai facilitar a entrada daquele cliente da Caixa Econômica. Esse cheque vai fazer parte da documentação na Caixa Econômica para ajudar na entrada. Então ele tem os requisitos que é com relação à faixa de renda, tem os requisitos com relação à prioridade, quem tem prioridade sobre esse valor e ele é um primeiro ensaio de um projeto que eu tenho certeza que vai perdurar por muito tempo, porque ele é amplo e atende justamente as pessoas que estão mais precisando. Com o novo programa, o governo pretende incentivar a aquisição de imóveis e movimentar a economia com a construção de novos empreendimentos, gerando emprego e renda. O projeto ainda vai ser encaminhado para a Assembleia Legislativa para análise e votação. O público-alvo são pessoas que ganham até seis salários mínimos, que terão essa oportunidade. Mas também teremos algumas prioridades que são as mesmas prioridades utilizadas dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Mulheres vítimas de violência, idosos e servidores públicos vão ser prioridade no programa. É um programa que se soma aos programas federais de financiamento de subsídio para fomentar ainda mais o financiamento de moradias de habitação no estado do Piauí. O objetivo é que o estado do Piauí seja o que melhor vai aproveitar, proporcionalmente falando, esses programas federais de financiamento de habitação.